Você fica linda assim mandona É a minha opinião Você é minha musa exclusiva Manda e desmanda no meu coração Sou de tudo o cara que te mando flores Abraço e beijo na saída Quem ama cuida morre de ciúmes Não quero perder o amor da minha vida Pensa em mim, eu penso em tu Sou teu cupido apaixonado Sou teu homem número um Pensa em mim, eu penso em tu Sou teu cupido apaixonado Sou teu homem número um Você fica linda assim mandona É a minha opinião Você é minha musa exclusiva Manda e desmanda no meu coração Você fica linda assim mandona É a minha opinião Você é minha musa exclusiva Manda e desmanda no meu coração Sou de tudo o cara que te mando flores Abraço e beijo na saída Quem ama cuida morre de ciúmes Não quero perder o amor da minha vida Pensa em mim, eu penso em tu Sou teu cupido apaixonado Sou teu cupido apaixonado Sou teu homem número Pensa em mim, eu penso em tu Sou teu cupido apaixonado Sou teu homem número Pensa em mim, eu penso em tu Sou teu cupido apaixonado